No vídeo de hoje vamos te ensinar a fazer esses deliciosos palitinhos de berinjela super crocante. Pra aprender, continue com a gente até o final. Pessoal, vamos começar cortando aqui o topo da berinjela e vamos cortar a parte de baixo também. Agora vamos cortar essa berinjela ao meio. Olha aí o meio direitinho porque eu não tenho muita noção de meio não. Pra não fazer efeito eu fiz aqui, tá certo? Já dei os cortes aqui e agora eu vou começar a cortar as tirinhas. Pessoal, se vocês quiserem, essas que ficam mais grossas, vocês podem estar dando um corte aqui ao meio novamente, tá certo? Ou então, se quiserem, podem estar deixando assim mesmo. Pessoal, limpem bem a berinjela porque é muito fácil dela vir com bichinhos, tá certo? Aqui a gente vai tirar essa parte. Vocês limpem aí e vai reservando essas berinjelas em uma vasilha com água e uma colher de sopa de sal. Vamos fazer isso daqui pra evitar que ela fique preta e também pra ir tirando aquele gosto amargo que elas vezes têm. E vamos repetir esse processo até acabar todas as berinjelas que a gente vai fazer aqui. Pessoal, já terminei de cortar aqui. Olha como a água fica. Agora vamos lavar em água corrente. Deixamos escorrer aqui em uma peneira, tá certo? Pra ela ficar bem sequinha. Agora vamos temperar as nossas berinjelas. Pra poder grudar o tempero nelas, vamos colocar um fiozinho de azeite. Agora aqui vamos colocar os nossos temperos. Lembrando que o tempero é muito a gosto. Vocês podem estar colocando o que vocês quiserem. Vou começar aqui colocando meia colher de chá de curry. Uma colher de chá de chimichurri. Uma colher de chá de açafrão. Uma colher de chá de lemon pepper. Pimenta do reino a gosto. Agora vamos mexer aqui e deixar descansando de 2 a 5 minutos pra poder apurar bastante o gosto nessas berinjelas. Aqui eu só vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Sal a gosto. E por enquanto que apura o gosto aqui, vamos preparar os ingredientes pra empanar. Em um prato vamos colocar aqui meia xícara de trigo. E vou colocar aqui também queijo ralado a gosto. Se vocês não quiserem colocar queijo ralado, vocês podem estar colocando um pouquinho de sal pra dar gosto a esse trigo. Reserve esse trigo. E em outro prato vamos colocar o ovo. E em outro prato vocês podem estar colocando farinha panko ou farinha de rosca. Aqui a gente vai iniciar empanando pelo trigo. Empana bem. Tira o excesso de trigo e coloca no ovo. Tira o excesso do ovo e já coloca na farinha panko ou na farinha de rosca. À medida que esses ingredientes forem acabando, você vai repondo. Caso você utilize a farinha panko, você coloca e dá uma apertadinha. E vai reservando em um prato. E agora é só repetir o processo com todas as berinjelas. Já terminamos aqui de empanar e agora vamos fritar. Pessoal, agora vocês peguem uma frigideira que dê pra ir ao fogo com óleo. E deixa esse óleo esquentar um pouquinho. Deixem esse fogo de médio pra baixo, porque a farinha panko, caso você use, ela é muito fácil de queimar, tá bom? Coloca aí um pequenininho pra testar e quando ele já estiver assim, o óleo já estiver assim, borbulhando, você diminui o fogo e já pode colocar as berinjelas. Coloca aí em fogo baixo, médio pra baixo e vai colocando. E quando ela já estiver bem douradinha, já pode tirar do fogo. Vai reservando essas berinjelas em um prato com papel toalha. Gente, acabamos de fritar as nossas berinjelas. Já secamos no papel toalha e ela tá bem crocante e super macia por dentro. Tempera bem essa berinjela que fica uma delícia. Elas ficaram bem douradinhas. Olha só que cor linda que elas ficaram. E tá super saborosa. Pessoal, aqui a gente só fez aquela berinjela grande, tá bom? E olha, rendeu bastante. Ainda tem um pouquinho num prato, tá certo? Façam aí na casa de vocês porque é um ótimo petisco e também um ótimo acompanhamento pra o almoço. E se vocês gostaram dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal porque isso ajuda a gente a trazer várias outras receitas. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima receita do Num Prato.